E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contos de Sonho. Então pessoal, hoje eu quero testar para vocês o significado de sonhar com pessoas que já morreu. Geralmente muitas pessoas acabam tendo esse sonho com pessoas que já morreu e não é muito um bom sinal ficar sonhando com pessoas que já morreu, entendeu? Eu quero testar para vocês algum significado para esse sonho. Então, se você sonhar com uma pessoa que já morreu em sonho, pode ser um alerta para você se proteger contra as pessoas negativas que possam estar à sua volta, entendeu? E que essas pessoas podem te fazer um grande mal, então é bom você ter cuidado com essas pessoas e evitar que elas fiquem próximas a você. Essas pessoas erradas, elas podem estar afetando você negativamente, entendeu? Você também pode acabar tendo algum problema material em consequência de estar com esse tipo de pessoas. E o sonho com pessoas que já morreu também pode ser um caminho para você solucionar o seu sentimento com relação a essas pessoas. Ou é uma alerta, e é uma alerta também, né? Dessas pessoas para que você se proteja. Geralmente sonhar com pessoas que já morreu também tem vários significados. E principalmente para você se proteger contra as pessoas que possam estar à sua volta, que possam estar querendo fazer seu mal. E se por acaso você ver ou falar com pessoas que já morreu em sonho, há muito tempo lá atrás, simboliza que o seu relacionamento afetivo não vai muito bem. Ver e falar com seus pais mortos em sonho, ele representa o seu medo de conviver com a perca deles. E também pode ter sido uma oportunidade de você se despedir dele durante um sonho. Caso você não teve essa oportunidade de despedir dele durante a sua vida, né? E se por acaso ver seus irmãos e outros parentes já falecidos junto com alguém que ainda vivem no seu sonho, né? Simboliza que você ainda sente falta dele e está com saudade deles. Se você sonha com um irmão que já morreu, simboliza a sua saudade, a sua falta que você sente-se dele. Bom pessoal, isso aqui é um pequeno significado de sonhar com pessoas que já morreram. Espero que você tenha curtido meu vídeo, se puder pode deixar seus comentários e até o próximo vídeo pessoal.